Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e bombeiros de Montes Claros trabalham no resgate de corpos na tragédia em Brumadinho. Então vamos saber detalhes da operação aí na cidade de Brumadinho e com a participação da equipe de Montes Claros. Eu converso agora com o Tenente Cavalcante, CBU da segunda ala operacional do Corpo de Bombeiros Montes Claros. O Tenente Cavalcante, então me explica pra gente como é que foi o trabalho lá na cidade de Brumadinho e essa equipe daqui de Montes Claros que foi pra lá pra fazer esses atendimentos. Bom dia a todos. A equipe de Montes Claros saiu na segunda semana do fato ocorrido, né? Foram montados três equipes que vão sair de Montes Claros. A primeira equipe foi comandada por mim, eu e mais oito militares, então um total de nove. Fomos pra Brumadinho no dia 31 de janeiro, já tinha uma semana de trabalho já. Fomos para reforçar o efetivo lá devido a grande número de vítimas. E o pessoal que foi são especialistas que contém dois cursos na corporação. Os cursos são o BREC, que é o Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, e o CCEI, é o Curso de Salvamento, Soterramento, Enchentes e Inundações. Então todos os militares possuíam esse curso. Foi feita uma lista de todos os batalhões e mandado pro comando. O comando solicitou essa lista de voluntários, né? Aí foram montadas as equipes de cada batalhão e o sétimo mandou, formou três equipes. A primeira equipe foi comandada por mim, nós fomos no dia 31, voltamos dia 8. A segunda equipe que substituiu a minha foi comandada pelo Tenente Souza Nunes, que está lá desde o dia 8, que vai ficar até o dia 14. E dia 15, a terceira equipe vai ser comandada pelo Tenente Caetano, que vai estar deslocando agora na próxima quinta-feira. Toda equipe, cada equipe, melhor dizendo, foi em quantos profissionais? E como é que foi o trabalho lá no local? As equipes foram de nove militares, comandados sempre pelo primeiro-tenente. Então são três equipes de nove militares. Os trabalhos nos locais foram de busca e salvamento das vítimas, né? Vale ressaltar que nesse presente momento, a partir mais ou menos do dia 14, os trabalhos se concentraram mais com o maquinário pesado, por causa devido à condição do local, porque a lama, os rejeitos já começaram a se solidificar, então fica cada dia mais difícil de achar as vítimas. Então, o maquinário pesado disponibilizado pela Vale, assim como combustível, todo o aparato logístico e os operadores de maquinário. Então, hoje é feito turnos lá, que começam sete horas da manhã e terminam sete horas da noite, comandados pelo corpo de bombeiros. Aí, doze horas de trabalho ininterrupto, e à noite fica por conta dos funcionários da Vale recolher os rejeitos que foram revirados à procura das vítimas. Então, assim, esse trabalho não para, está sendo feito desde o primeiro dia de atividade da Operação Brumadinho, e a nossa equipe, a terceira equipe, está deslocando agora dia 15, né? Para render a segunda e continuar os trabalhos. Não sabemos ainda se vai ser necessário repetir as equipes, isso aí depende do nosso comando, a gente está esperando só a ordem, e estamos aguardando aí prontamente para estar trabalhando a Operação Brumadinho. Trabalho com muitas dificuldades, né? Um desafio enorme, mas para tentar levar um conforto aos familiares, né? E se conseguir ser feito aí o resgate de todos os corpos deste grave acidente. Isso, todos os militares foram voluntários para Brumadinho, apesar de terem que possuir o curso, mas todos foram voluntários, prontamente. Nós estamos trabalhando lá turnos de doze horas, então, assim, é bastante gratificante para todos os bombeiros estarem empenhados nessa grande atividade, nessa grande operação para tentar resgatar todas as vítimas e entregar para os seus parentes. Certamente a missão do Corpo de Bombeiros servir, não só aqui a cidade, Montes Claros e região, mas todo o estado de Minas Gerais. É todo o estado, né? A gente tem que ser solidário com todas as pessoas do nosso estado aí, demandando mais bombeiros na atividade, todos os batalhões enviarem os militares prontamente para estar ajudando todo o nosso estado. Daqui a pouco o comitê discute segurança das barragens do norte de Minas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto